Saúde, companheiro. A sua felicidade. Obrigado, amigo. Mas não tenho felicidade. Pois aquela que eu tanto amei, com outro vai se casar. Hoje é o dia mais triste da vida Eu sou homem, mas quero chorar Pois aquela que foi minha noiva Com outro vai se casar A partir desta amarga hora Guardou luto em meu coração E juro por Nossa Senhora Que jamais na vida verei ilusão Venho dizer-te adeus Nossos olhos jamais se verão Antes de ir pra igreja Me despeço com esta canção Vai me chorando, me vou A rezar pela tua união Sobre o véu eu bem sei Que oculta Este pranto de tua Com certeza Pois quem sabe Pois quem sabe que por teu amor Mostrarei a verdade Mostrarei a verdade ou não prestar O dinheiro comprou O dinheiro comprou O meu futuro Não receio Não receio O meu proceder O nosso diário amoroso Em meu coração Só eu posso ler O dinheiro comprou 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 Obrigado.